A safra brasileira de café neste ano deve ser 5,5% superior à produção de 2023. Para o governo federal, mesmo com a seca em algumas regiões do país, os números são positivos para a economia e para o setor cafeiro. De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção em 2024 deve chegar a mais de 58 milhões de sacas de café. Projeção que acompanha a tendência de crescimento do ano passado, após dois anos de baixa produtividade devido a questões climáticas. Nós estamos exatamente muito atentos nessa questão climática, até pela posição do Estado de Mato Grosso, nós temos uma tendência de queda na produção em função da seca. Para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, essa estimativa, se confirmada, deve impulsionar a política de crédito agrícola no país. Para que o governo faça a política que é necessária, política agrícola, política de comercialização e de investimento. E a Conab tem o histórico extraordinário de fazer, com bastante credibilidade, que direciona e dá rumos, inclusive, para o mercado internacional, para os investidores que querem investir na produção nacional para gerar emprego, renda e fazer com que a economia se movimente.